Música Ora, muito bem vindos meus amigos De aqui falo o China E hoje tenho aqui uma notícia que tu já deves ter reparado Minecraft com inscritos Pois é, é uma série que eu vou trazer para o canal Que vai sempre contar com a tua participação Isto não vai ser uma série sozinho Não, 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 não Vai ser aliás a primeira série interativa do canal Como é que isto vai funcionar? Então é o seguinte O primeiro episódio vocês vão ver já a seguir Está aqui criado depois desta gravação E todos os outros episódios vão sempre contar Com a presença de um inscrito Ou de um espectador De tu, ok? Como é que isto funciona? Eu faço a série, tu assistes a série E dizes qual é que deve ser o próximo passo Ok? A ideia desta série é zerar o Minecraft Passar o Minecraft até ao final Matar lá o dragão maroto E portanto a estratégia é sempre tu que vais decidir Sim, eu faço a primeira E depois tu dizes Olha China, eu acho que nós devíamos agora fazer um buraco na terra E escondermos lá Pode ser? Pode ser? Ou melhor Ou melhor não Já estou aqui a tentar gravar a Bada Vezes Nunca sei bem Mas esta vai assim Esta vai mesmo assim O comentário que eu achar mais interessante Eu vou escolher E esta pessoa vai jogar comigo no episódio número 2 Ok? É isso aí Portanto Deixem nos comentários O que é que tu queres que eu faça a seguir Que podes ser tu O próximo a participar Ok? É isso aí Um grande abraço E a gente se vê Por aí Este gajo é poderoso Vou jogar todo no Para caralho Ora muito bem vindos Meus amigos Daqui me fala o Shinoke E hoje nós estamos a começar a primeira série de Minecraft do canal A primeira e se calhar a única Porque quando a gente passa um jogo a gente não volta a passá-lo Não é? Eu acho que sim Bom Vocês acabaram de ouvir a mensagem que eu deixei Eu não sei se o pessoal ficou inteiramente a perceber Tenho as minhas dúvidas Não sei se vocês perceberam a 100% Mas eu estou aqui para lhes explicar Então é o seguinte No que é que consiste esta série? Esta série consiste no objetivo de Minecraft O objetivo de Minecraft é terminar o Minecraft como todos os jogos Apesar deste jogo ter uma coisa diferente Não é? Tem aquela espécie do Lego Não é? As pessoas gostam de vir para aqui construir Fazer coisitas e tal É engraçado Mas eu quero realmente dar um sentido a esta série Ok? Falando agora mesmo daquilo que eu falei do início Este vai ser o único episódio que eu estou a jogar sozinho Sabem porquê? Porque no próximo episódio pode ser tu que vais estar aqui comigo a fazer E como é que isto vai funcionar? Isto vai ser uma espécie de sorteio Ou seja Eu o joguei Vocês viram este episódio E vocês vão me dar a ideia de O que é que se deve fazer a seguir Ok? Então E como é que eu vou processar o sorteio? O comentário que mais me agradar Ou o comentário que for De acordo com aquilo que eu também estava a pensar para o próximo episódio Imagina Eu estava a pensar Fazer já diamante Fazer já o equipamento diamante E vocês deram a ideia É pá Bora já fazer Vamos avançar Ok? Ou então pode ser Pelo Pelo vosso sentido do humor Ok? São duas coisas que me cativam É sentido do humor E a motivação Conteúdos Bons conteúdos Uma ideia com um bom conteúdo E é isso que vai fazer a distinção Da pessoa que eu vou selecionar Para estar aqui a jogar comigo no segundo episódio Bom Falando aqui um bocadinho da minha história de Minecraft Como é que eu comecei a jogar Minecraft? Porquê que eu Está calado a galinha Tenho de amatar Porquê que eu Não é calado Porquê que a determinada altura eu comecei a jogar Minecraft? Man Eu achei piada Eu comecei a ver umas live streams do Isoca Para quem não conhece É um Olha É um dos canais que está lá em destaque No meu canal Eu via Ai não caís Eu via As lives dele E pá E achava piada à parte do PVP Vocês sabem que eu gosto de porrada Porrada nos jogos Eu gosto muito de porrada E então Eu Achava extremamente interessante O PVP Minecraftiano E então Eu comecei a intrusar-me um bocadinho no jogo Não é? Enxergue aquilo e tal E a determinada altura É Fiquei um bocadinho colado E Houve um amigo meu E aqui sim Entra a história mais em concreto Que Disse Olha lá A China vamos jogar Um amigo já de longa data Vamos jogar Minecraft Mas não é Minecraft normal É uma coisa assim Bem melhor Espera Olha A gente anda a arranjar aqui um sítio Para começar a fazer a nossa base E eu então Salta E eu então Nós tivemos a jogar o Technic Pack Não é? Muitos de vocês conhecem Sabem o que é isso? Tivemos a jogar o Technic Pack De 18 horas Foi um dia que Foi só jogar Lá fiz o cocó e o xixi Mas de resto não fiz muito mais Foi sempre a jogar Minecraft E também com mim Esta zona tem tantas árvores Mano Eu queria Eu queria escolher Ok E digo-vos uma coisa Eu quase que cheguei ao fim do Minecraft A verdade é mesmo essa Está-se bem aqui Eu quase que cheguei ao final do Minecraft Vá para matar o Dragãozinho E a ideia é mesmo essa Sabem? Eu quero terminar o Minecraft Olha Temos aqui uma gruta Temos aqui a floresta Está-se bem Este item é muito bom Temos aqui carvão Já estou aqui a ver ferro Espetáculo Olha Vamos fazer A nossa A nossa casa aqui Está bem? Vamos só destruir esta árvore Olha Antes de mais Vamos fazer isto aqui Ok Portanto Enquanto estás a ver este episódio Tu que já tens alguma experiência de Minecraft Ou não Vai já começar a dar dicas Opa Era interessante a gente fazer assim Se o meu comentário For escolher pelo China Para vir fazer A série com ele É man Eu vou querer muito fazer aquilo Ok É assim mesmo que vai funcionar Estou aqui a fazer algumas coisas Outra Está doido Outra cena que eu Que eu vou aqui fazer Eu vou fazer um guia sobre Minecraft E vocês dizem Um guia China Mas toda a gente já conhece isso É pá Mas eu ainda acredito que Há pessoas que Na totalidade Não conhecem Minecraft Há pessoas que se calhar vão Todos os dias Há novas pessoas que começam a jogar Minecraft Isso não tenham dúvidas Ainda para mais um jogo Com esta fama Toda a gente Todos os dias Há pessoas todos os dias Melhor dizendo Que começam a jogar este jogo Então Vai haver uma cena Vocês vão ver no final do vídeo Que é Coisas que se fizeram Neste episódio Vai ser uma espécie disto O meu finalizador Vai ser assim E então Nisso Eu vou mostrar várias coisas Todas as construções que eu fiz Porquê que eu estou a apanhar Coal Fazer explicações mais detalhadas Que não vão estar neste vídeo Mas que vão fazer ligação Para outros vídeos auxiliares Que eu vou ter É uma espécie de tutorial Tudo bem configuradinho Sim? Ok Bom Dando aqui umas informações adicionais Sobre aquilo que eu tenho Tenho o Rage Minimap Que adiciona O Minimap Como vocês veem No canto superior direito Tenho Uma Texture Pack Diferente Que eu depois vou meter na descrição E O Optifine Exatamente Para trazer aqui uma cena Uma cena bonita Ah e tenho isto aqui Que é o Crafting Recipe Que é uma cena que mostra Todas as Já está atualizado para esta versão Que mostra todas as Cenas que nós podemos fazer Pessoal Sabem o que mais? Eu neste episódio Já que tenho aqui esta cena Eu não vou fazer casa Portanto Tomem atenção a todos os comentários Que eu vou fazendo E se pode ser uma mais-valia Para o vosso comentário Ser escolhido por mim Para virem fazer parte No segundo episódio Depois claro Vai haver outros episódios Vocês Vocês podem estar sempre a participar Porque Todos os episódios Eu vou ter aqui alguém E esse alguém Pode ser tu Sim? É claro que eu vou Vou diferenciar Não vai ser sempre a mesma pessoa A não ser que só uma pessoa Queira jogar comigo Aí sim Mas vai ter de ser Essa pessoa só Né? Enfim Hum Portanto Eu não vou perder tempo A dizer Ah agora Vou fazer isto Não 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 Tudo isso Essas informações Eu acho que não posso apanhar ferro Ah acho que posso Olha por acaso não sei Não sei se com a picareta Vamos já fazer uma Uma picareta de pedra Pelo sim Pelo não Oh caras Eu não tenho pedra Mano Aqui um esqueleto maroto Vamos fazer como usar Ok Sabem porque Que eu não estou a fazer casa Porque a minha casa Vai ser dentro De uma rocha Eu já sei Portanto Nem sequer Tô me preocupado Pois isso vai receber No próximo episódio Sim? Bom Vamos trechar isso Ai poxa Feliz Agora sim Com esta picareta Eu acho que já consigo apanhar O ferro Muito bom Já estar a conseguir apanhar Estas cenas Senhor Daqui nada Também já preciso de comer Já tinha aqui uns franguinhos Que apanhei Espetáculo Vamos fazer um frangassado Muito bom Ok Olha Vamos fazer aqui o braquito Está-se bem Eu não gosto muito de nascer na neve Porque A neve não tem assim muitas Tipo a floresta é bom Porque Mas olha É uma espécie de Tem ali também A cena da floresta Portanto é aqui pessoal Nós vamos Cavar Cavar não será Tem que desligar a música do jogo Porque eu vou sempre Adicinar uma musiquinha Aliás Vocês estão a ouvir uma música Exatamente Espetáculo A nossa entrada Cada episódio vai ter Os 10 minutos 10, 12 Que são É os minutos do dia Sim E vai ser dessa forma Qualquer pessoa pode vir jogar comigo Atenção Sim Não há restrições De Minecraft Original Não sei o que Não Qualquer pessoa pode Pode vir jogar comigo Vai ter Alguns requisitos Mas isso depois a gente vai conversar Através do Skype E vamos organizar as nossas ideias Sim Eu devia ter feito uma cama É pá Não encontrei ovelhas também Não pesquisei muito Mas olha Por outro lado É bom Nós já estamos aqui a apinhar muito Coal O coal O coal vai ser interessante Para já fazer tochas Muito importante E depois claro Começarmos a fazer Os nossos cozinhados marotos Ok Como é que já estamos aqui Ui já está quase Ok Vamos fechar esta zona Yes Bora lá Eu estou a ouvir água Já está aqui qualquer coisa Estúpido Estúpido Sim Ok Eu agora vou fechar Aqui esta zona Só com a Vou só deixar a entrada Para uma porta Que burro Que burro E é isso pessoal Nós vamos Uma espécie de terminar Por aqui Preparem lá as vossas ideias Digam lá o que é que querem fazer No próximo episódio Sim Que eu vou selecionar aí Os comentários mais criativos Ou que estão também de acordo Com aquilo que eu penso Ok É isso aí meus amigos Eu espero que vocês tenham curtido Desta série Este tipo de Este episódio Esta novidade que eu estou aqui A tentar trazer Fazer uma série Digamos que Interativa Tenho de ir buscar Aqui o isto Uma série interativa Para vocês E é isso Bem ainda não está de noite Também não é preciso De já me estar a despedir Está quase de noite Ainda não está de noite Tenho de ter tochas Querem ver Vou fazer já aqui Um forno maroto Aliás Eu não preciso Eu não preciso de um forno Para fazer tochas Olha já está mesmo de noite Mano Está mesmo de noite Mano Espera aí Está aqui Bum Bem Já temos Ok E agora vamos fazer a nossa A nossa porta E Fiquemos pela porta Ok Está feito Pessoal Grande abraço para vocês Não se esqueçam do que viram Deem ideias interessantes E nós nos vemos no próximo episódio Um abraço E até mais Tu podes começar a jogar Minecraft comigo Mano isto não saiu bem Isto não saiu bem Espera lá Já sei Espera lá Se calhar a gente para aqui Ok Não há restrições Tu podes entrar com Restrições Não é restrições Restrições Ui Parece um monarca Olha lá Eiii Igual se faz mesmo assim É loucura Bater 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 Coisas Não era isso Não Bater com É É É Não está FU